O que é isso? Na estrada, novamente estamos juntos É assim, todos juntos A maneira de envergar por esses anos As luzes de Natal quase estão acesas Faz uma semana que eu estou correndo Você me fala Longe de mais eu não consigo Você me traz Coisas demais que eu não preciso Eu não preciso O que é isso? Um café, dois cigarros, mais um ano que se passe, você nada Seu encanto, uma estrada que leva a lugar nenhum Todos juntos, a maneira de levar Você me traz, coisas demais que eu preciso Você me faz, hoje demais eu consigo Eu não consigo Só quero voltar Nesses anos, as luzes de natal Nesses anos, eu só quero ver As luzes de natal Obrigado 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 Obrigado